Música Ó galera, por enquanto Tá secando a tinta ali E falta essa parede aqui Tá vendo? E essas madeiras aqui Ainda estão azuis Música 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 Eu já sabia Que Ismael não escutava Parte do que eu falava Mas hoje Com esse vídeo Eu pude ter certeza Vou começar assim Vamos tirar isso daqui Chegar a geladeira pra lá E eu vou varrer o chão Dar uma limpeza ali E aí a gente já encosta o freezer Pra ver Tomando forma aqui Isso Foi o que eu acabei de falar Se o marido te enfrentar Ser valente Pega o pau pra derribar Ser valente Junto os filhos ao redor Cada um com o cipó Mete a taca Sem ter dó Ser valente Música 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 Pronto galera Tá bem bagunçado ainda Como vocês sabem Mas já tá tomando forma O freezer vai ficar lá mesmo A geladeira vai ficar aqui Onde está Aqui vai ficar uma estante Eu coloquei isso aqui Só porque eu tava chegando pra lá E aqui vai ficar a mesa Onde eu vou trabalhar E aqui eu vou colocar alguns quadros E vou pintar a geladeira Como vocês sabem Então já tomou bastante espaço Deixa eu mostrar aqui pra vocês E já tá bem mais bonito Do que tava antes Ó Tá aqui a loja Ó Tá vendo? Só que enquanto eu não tenho a mesa Eu vou ajeitar as coisas Que eu tenho aqui mesmo Tá? Então Essa mesinha ali Que eu monto essa aí Vai ficar aqui Essas coisinhas vão ficar aqui Até Ter a mesa Ó Galera Então ficou aqui Essa parede roxa Voltando aqui Tá aqui o tanquinho Que eu vou limpar ele Melhor E Ó Branco Branco Parede roxa Né? Depois a gente dá um jeito na geladeira E aí o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui Organizar Tudo que tem que organizar Vou decidir Onde vão ficar as prateleiras Porque agora a parte da pintura já foi E a gente vai montar Essa prateleira aqui Tá? Mas antes eu vou limpar o chão também E bora Eu vou ir lá em cima Pegar o Um negócio Pra mim colocar aqui Pra Pra vocês conseguirem ver Essa limpezinha E como vai ficar Tá gente? Aí o que acontece? Quando chegar o Quando chegar A tinta O spray que a gente vai pintar A geladeira A gente vai tirar a geladeira Da loja E pintar lá fora Pra não correr risco De respingar Nem uma tinta Nas parílides E ficar bem legal Então bora lá Ai Pra gente continuar Ismael foi ali comprar Outra torneira Galera Porque essa torneira Que não tá legal A gente tinha achado Essa torneira aqui Lá nas coisas do meu pai Só que ela não tá muito boa Tá vazando um pouco de água Vazou até um pouco aqui Na tinta Então Ismael foi ali Comprar uma Pra gente colocar aqui Nossa Aqui tá tão bagunçado Que eu nem sei Por onde começar Torneira trocada Galera Acho que meu pai Fechou lá o registro Mas tudo bem Agora vamos Pra limpeza aqui Amém Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, galera. Limpei aqui, ó. Mais ou menos também. Tá vendo? Só pra gente já ter uma base de organização. Então, eu limpei o chão. Tô tudo limpo agora. E agora a gente vai colocar as duas prateleiras pretas aqui. Uma que vai ficar as caudas e a outra que vai ficar os descartáveis. E montar essa outra prateleira aqui, que vai ser o estoque. Então, daqui a pouco eu volto pra vocês. Já dei um jeitinho aqui na loja. E tudo certo. Vou fechar aqui por enquanto. E daqui a pouco eu volto novamente. Ó, galera. Trouxe as prateleiras aqui pra baixo, ó. Essa pequena das caudas e essa aqui da... Dos descartáveis. Aí eu estava vendo aqui. Como eu falei com vocês... É... Eu tenho alguns sabores de caudas aqui. Só que, gente... Não tá tendo tanta saída dos sabores que tem a mais. Por exemplo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Kiwi não tá tendo muita saída. É... Uva sai muito esporadicamente. Quase não sai. Deixa eu posicionar vocês aqui. Maracujá. Não tem saída. Quase que nenhuma. É... Frutas vermelhas. Às vezes sai. Às vezes demora muito pra sair. Então, o que eu vou fazer? Prateleirazinha tá aqui. Vou diminuir bastante a quantidade de caudas que eu tenho. Vou... Ah, caramelo. Caramelo quase nunca sai, gente. Isso aqui são alguns clientes que pedem. Que pediram. E eu comecei a aumentar os sabores. Mas não vale a pena. É dinheiro parado. Entendeu? Então, eu vou deixar pra lá. Tirar esses sabores e deixar os que mais saem. Que é... Chocolate. Morango. Tutti-frutti. Sai, mas não sai tanto. Mas eu vou deixar. É... Leite condensado. E menda. Tá um... Esse daqui é o ranking de caudas que mais tem saída. E frutas vermelhas. Vou deixar frutas vermelhas também, gente. Seis opções de cobertura. Então, tá bom. É a quantidade que mais sai. E vai ficar aí. Já tá abrangendo um público muito grande. Já que essas aqui são as que mais tem saída. As outras acabam sendo dinheiro parado. Maracujá quase não tem saída. Caramelo. Pô! Caramelo, cara. Quase ninguém pede. Cobertura de kiwi. Nem se fala. E uva. Às vezes tem saída. Mas às vezes não. Então, entre uva e frutas vermelhas. Eu prefiro deixar as frutas vermelhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa vai ser a prateleira deles. Esse espacinho aqui. Eu vou colocar a Nutella e o leite condensado. E vou deixar aqui, galera. Eu vou dar mais uma chance pra cobertura de uva. Eu vou dar uma chance pra ela. Eu vou deixar ela no catálogo. Até acabar essa que tem. Depois, vamos ver quanto tempo vai durar. Tá? E aí, eu vou limpar também essas coberturas. Tá? Com um pouco de poeira. Que elas estavam aqui. Eu vou limpar essas embalagens. E pronto. Porque não adianta ficar comprando uma coisa que não tem muita saída. É dinheiro parado. Então, eu vou ficar somente com essas opções. Vai sair um desses sabores. O que menos sair, até acabar, vai sair do catálogo. Esses aqui, ó. São os sabores principais. Até menta entra também. Mas chocolate, morango e leite condensado são os sabores principais. E aí, você vai sair do catálogo. 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 E aí, você vai sair do catálogo.